É tipo pouco a pouco, igual um corte degradê Enquanto você espera, não perde por perder Quem é a mesma navalha é a que vai cortar você O bagulho vai ficar doido, eu quero muito energia Nada que eu chamar, eita porra Aê família, cola pra cá Big Mike vs o Jorginho O bagulho vai doidar, malé Vocês gostam de uma baguncinha, né? Vocês gostam de uma baguncinha, né? Então levanta a mão, família, levanta a mão Você é louco? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eu tô de olho, eu tô vendo E aí, levanta a mão a escada E aí, papo reto, levanta a mão Você é louco, eu vi sua primeira batalha, menina Nada de tirar daí, eu tava presente Já não tô... Isso aí, bico, você tá vendo? Mano, levanta a mão, levanta a mão, vai Vou, vou, vou... Atiria assim, ó Itaquera, cemitério, Gementina se divertir E essa batalha do que? Batalha da Leste E aí Big Mike vim ser big nesse mic adere Vim mostrar que não é um filme pois eu faço big série Você não entendeu por isso mesmo se perde Na batida o Big Mike rimando com Big Rap Fechou então vou lacrar o seu caixão vou deixar cair no chão agora que esse é o apelo então pelo bispo mas do mal pela raiz eu já vou começar espantando teu cerebraio Então, por isso mesmo, lá que bigão, você não entende, sua vida já tá na palma da mão E esse cara agora vai cair no chão, depois da palma da mão eu vou chegar e completar o cupizão Fechou? Então, o beat até bate, eu tô nesse debate, tô rimando até tarde E com certeza, né, o que hoje é o ataque, porque o que a sua alma me chama de Alucard Entendeu? Por isso mesmo, moleque é brabo, ele traz essa rima que já aconteceu em ação Hoje eu vou te matar e vai ser a sete palmas, vai ser maior prazer matar a minha inspiração Suave, tamo de igual, nós dois somos MC, é sair da inspiração, eu juro que eu já ouvi Mas não falo de mim e nem de ti, porque quando você me matar a inspiração, você sente vontade de desistir Aí fica difícil falar que cê é mané, por isso que eu falo, tá que cê é ralé Se pisar em mim, cê vai torcer seu pé e cê arranca meu cérebro, vai com o teu sei quem cê é Então, você não tá errado, se arrancar meu cérebro, ele merece até ser estudado Eu tô no ato e você é mais que um cacto, é claro que tem gritos, a rima é mais impacto A minha é aquela que tem que absorver, é tipo pouco a pouco igual um corte degradê Enquanto você espera, não perde por perder, que a mesma navalha é a que vai cortar você Pô, 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 barulho pra essa batalha Né, louco família, batalha de peso, aê, sem mais delongas, barulho para quem gostou das imagens de Jorge Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Piggy Mike O que é que está acontecendo aqui, minha tropa? Aê, levanta a mão, pé, perna, sei lá o que vocês querem levantar Não, esquerda, direita, a platas é a favor Exatamente Sabe quem gostou das imagens de Jorge É visual, hein Aê, diferentemente, abaixa aí a sua, pode abaixar, pode abaixar Diferentemente, levanta a mão o que você quiser para quem gostou das imagens de Piggy Mike Aê, vamos ter que contar, vamos ter que contar Abaixa aí de novo Levanta a mão para as imagens de Jorge, eu vou contar, mantém alta aí Quando ele conta, você aí em casa, interage aí com nós Vocês estão bem? Tá com frio? Vocês estão com frio, né? Eu tô com frio também É sábado Pode abaixar, pode abaixar Agora, diferentemente, levanta a mão para as imagens de Piggy Mike Eu vou contar, eu contei, baixou, começando daqui desse lado Uma grande curiosidade Esqueci o meu irmão Ah, não Bate sua, então Bate sua Terceiro! Terceiro! Deixa eu chamar aqui os universitários Espera aí, vamos para a nossa organização aqui E aí, família? Vamos abrir a bíblia do rap aqui, a bíblia da sessão das batalhas A gente só vai conferir aqui se a gente foca o movimento acessível Enquanto a organização está decidindo Chegamos ao consenso Chegamos a uma conclusão Aê, família, o que vocês querem ver, mano? Terceiro! 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 Aê, família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê, levanta a mão, levanta a mão, ê, 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 ê Vamos puxar, vai, não Aê, ó, levanta a mão assim, ó, 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 ó Meu irmão, tô saindo de casa e fazer algo que preste na onde eu vim parar Eu me mando sair de casa e fazer algo que preste na onde eu vim parar E vem o ô, 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 ô Sinceramente, mas cê sabe que eu vou deixar as traças Eu vou te humilhar, vou te bater na praça Essa surra que leva, a que vai ser de graça Eu não vou querer sua mente, não sustento de carcaça Então, cê sabe que eu vim bater Mas é nessa partida que eu cheguei pra debater Eu não sei se é quatro, então deixa eu dizer Mas somente no construção aqui eu vou esmagar você Infelizmente, você não sabe nada bem E tá pensando que com essas rimas vai além Você não sabe sobre as carcaças Mas, meu parça, é estudando as carcaças que cê sabe de onde vem Então, as vezes você tem que olhar pra trás Porque senão você se acha bem demais Eu estudo a carcaça e todos os esqueletos Porque quando eu descobri a origem dos meus ancestrais Realmente achei legal, mas cê sabe não vai avante Porque nessa partida o meu plan estou diante O que me fez pequeno vai me fazer gigante Era carcaça na vida, eu brilho mais que diamante Brilho mais que diamante Não tô enxergando esse brilho no seu semblante Aqui quando se brilha se atrai a escuridão Que brilha demais se apaga pela atenção Realmente não é tão truta, mas deixa eu te explicar Porque nessa partida é onde cê vai tropeçar A escuridão, eu também me encontrei lá A escuridão, vi que era estrela, a escuridão me desafiar É, você veio desafiar Mas será que o desafio aqui cê vai aguentar? É, igual a música, vou desafiar você Mas sabendo que eu sou ruim é claro que eu vou perder Nada bem cê sabe que você é chacota Ainda bem que cê tem noção da sua derrota Eu posso desafiar você Você é moleque, eu desafio cê fazer um terço que eu faço no rap Eu já fiz o dobro Quando cê tava parado, quando eu tava começando Cê ainda tava aposentado Por isso que você chegou aqui afobado Tem que escrever no meio arroz e feijão pra tá do meu lado Muito barulho pro terceiro, Roder Muito barulho pro terceiro, Roder Da forma que aconteceu Da forma que aconteceu Ae, rápido e rasteiro, rápido e rasteiro sem empatar Pelo amor de Deus Então ó, se você gostou da rima, grita muito pra não ter empate Ae, barulho para as rimas de Jorgin É isso, barulho para as rimas de Big Mike É isso, Big Mike para a próxima fase Muito barulho pro Jorgin também Certo? Dá um salve aqui pro Jorgin Hoje na Chiache aí No Instagram, família Primeiramente, boa tarde a todo mundo, né mano? No Instagram, Jorgin MC011, tá ligado? E é isso, pai Vamos continuar na correria que a batalha tá focando e tá foda Satisfação Muito barulho pro Jorgin, quebrado